Bom pessoal, nós estamos iniciando agora a viagem no trem que nos levará até o Porcovado, até o Cristo Redentor, Pedrinho. Estamos indo agora do trenzinho do Porcovado. É uma estação, não é? É. É a primeira parada. 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 Só no recurso dessa viagem a gente se depara com muitos quilômetros profundos, uma beleza magnínima da floresta e também uma paisagem fantástica da cidade do Rio de Janeiro. É a primeira parada. A primeira parada é a primeira parada. A primeira parada é a primeira parada. É a primeira parada. A primeira parada é a primeira parada. É a primeira parada. A primeira parada é a primeira parada. É a primeira parada é a primeira parada. 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 É a primeira parada.